Salve, salve rapaziada! Smith Pet na área. Galera, hoje eu vou tá convidando aí vocês pra participar da enquete lá que eu fiz no nosso grupo do Facebook, tá? Beleza? Então se inscreve no canal, dá uma passada lá no grupo do Facebook, beleza? E deixa a sua opinião aí, qual pet mais agradou até o momento. Não é só um, né? Eu usei vários e gostei de vários, então vota em qual você quiser. Tem muitas opções de pet, todos que tem aqui eu testei, beleza? Deixa a sua opinião aí, vota aí em qual você preferir e entra no grupo que o grupo tá bacana. E outra coisa, um outro recado importante que eu quero dar também. Galera, ó, tem safado vendendo pet grátis no Mercado Livre, ó. Vendendo pet do Bueno, vendendo Mega Pet, vendendo Red Devil, vendendo TBS Word 1.9. Então fique esperto, galera. Beleza? Denunciar, galera. Hoje eu acho que não adianta. Chega uma mensagem do Mercado Livre, fala que ele não infringe as regras. Então, eu só tô falando pra ficar esperto, tá? Às vezes a pessoa não sabe que tem de graça. Então, fique esperto. Beleza? Todos os pet grátis aí, tá vendendo, ó. Ligeirão vagabundo. Beleza? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Vai lá no grupo do Facebook que tá bacana e participa da enquete aí. Beleza? A capa do vídeo aí eu fiz faz alguns dias anteriores. Aqui o Brazuca já tá na frente. E deixa sua opinião aí. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui.